Vocês conhecem o Cavaleiro da Lua? E agora, demônio imundo, encare a vingança do Cavaleiro da Lua. Não é o Papai Noel. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek. E a pergunta fica, vocês conhecem o Cavaleiro da Lua? Bom, eu conheço, li algumas histórias do Cavaleiro da Lua e quero dizer pra vocês que se fizessem uma série ou um filme bem contadinho, bem elaborado do Cavaleiro da Lua, eu tenho certeza que muitos, muitos e muitos fãs iam amar o personagem e iam com certeza conhecer a sua história. Mas antes de eu contar o porquê que eu acho disso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal porque me ajuda bastante. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo pro máximo de pessoas e também vá lá no Instagram e comece a seguir a gente lá também, fechado? Se inscreve aí que me ajuda muito e vamos lá pra eu mostrar pra vocês porque eu tenho quase certeza que o Cavaleiro da Lua seria um personagem incrível pra virar live action. Mark Spector. Esse é o nome do Cavaleiro da Lua. Porém, ele não tem só esse nome e é por isso que o personagem é muito interessante. Eu vou dar um resumo bem breve de como é a origem do personagem e o porquê que ele é tão complexo. Mas é bem breve mesmo, tá? Se você quiser explorar um pouquinho mais esse mundo e deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mais detalhado de algumas histórias dele. Mark Spector era uma criança que tinha TDI, transtorno dissociativo de identidade. Então, desde pequeno, ele já tinha amigos imaginários. Porém, ele não imaginava os amigos como outra pessoa. Ele simplesmente se tornava essa outra pessoa. Por conta disso, seu pai o internou para se tratar dessa doença. Depois que o pai dele acabou falecendo, ele fugiu e foi pra o exército. E lá no exército ele ganhou muitas habilidades. Além de ser um ex-combatente, ele também era ex-lutador, já foi da CIA, é um ex-fuzileiro. Então, é um cara muito bem treinado. Porém, ele tem esse problema de TDI. Depois que ele saiu do exército e participou de tudo que eu falei, a CIA e tudo mais, ele acabou virando um mercenário. Porém, ele era aqueles mercenários do bem, né? Que ele só queria o dinheiro dele, não costumava fazer mal pra ninguém. Bom, pra nenhum inocente, pelo menos, ele não fazia. Só que aí um dia ele se meteu com uns caras muito barra pesadas. E os caras foram pro Egito, atrás de uma descoberta arqueológica. E com isso, eles foram atrás e começaram a saquear uma aldeia, começaram a matar pessoas inocentes. E o Mark não aceitou essa ideia. Por conta disso, esses mesmos mercenários que eram seus parceiros, acabaram jogando ele no meio do deserto pra morrer. Depois de feri-lo. Ele vagou no deserto até o anoitecer. E depois de estar quase morto, ele foi encontrado por um desses arqueólogos. Que levou eles pra tumba, que era a tumba que tinha sido descoberta. Que aqueles vilões queriam o tesouro que tinha naquela tumba e tudo mais. Só que ele, mesmo sendo salvo e indo pra aquela tumba, ele acabou morrendo. Só que ele morreu na frente da tumba. Ele morreu na frente da estátua de Conchu, o deus da lua. Por conta disso, Conchu acabou dando uma segunda chance pra ele. Acabou revivendo o Mark e fazendo dele o punho de Conchu. Um guerreiro que faria justiça para os viajantes noturnos. Os viajantes que estão viajando perante a lua. E com isso, ele virou o Cavaleiro da Lua. Aí você me diria, ah, Matheus, isso é uma história teoricamente comum de herói. Mas aí que tá. Quando o Mark Spector voltou pra Nova York sendo o Cavaleiro da Lua, ele não era apenas o Cavaleiro da Lua. Lembra que eu te falei que ele tinha TDI? Então ele tinha mais duas personalidades. Ele tinha a personalidade do milionário Stephen Grant. E também tinha a personalidade do taxista Jack Lockley. Ou seja, por conta do trabalho de mercenário dele, ele acabou arrecadando uma riqueza muito grande. E esse dinheiro que ele arrecadou, ele acabou usando como Stephen Grant, um milionário da cidade. Porém, como mercenário e como milionário, ele não conseguia saber o que tava acontecendo nas ruas. Ele precisava saber se ele queria ser um super-herói, né? Se ele queria cuidar dos viajantes noturnos. Com isso, Jack Lockley virou taxista. A identidade de Jack Lockley acabou virando taxista. E assim, ele conseguia andar pelas ruas, conversar com pessoas comuns. E assim, ele conseguiria saber o que tava acontecendo na cidade dele. Bom, esse é um resumo bem breve do que é o Cavaleiro da Lua. E você pode ler tudo isso aqui, ó. Nessa edição dos Paladinos da Marvel, do Cavaleiro da Lua. É muito bacana. Todas as histórias aparecem aqui. E te dar um olhar bem legal de como foi a origem do Cavaleiro da Lua. E por que ele é um personagem tão interessante. Essa história vale a pena bastante você, se você se interessar pelo personagem, dar uma lidinha. Mas aí vocês vão perguntar. Beleza, legal, história, tudo mesmo. Por que você diz que ele faria um ótimo filme? Ou que ele faria uma ótima série? Por que uma ótima série desse personagem aconteceria? Por que ela seria boa? E eu vou explicar pra vocês o porquê. Lendo todas essas edições aqui, ó, do Cavaleiro da Lua. Tem seis edições aqui. Lendo todas essas edições, você encontra uma situação diferente quando eu tava lendo alguns gibis. Geralmente, os quadrinhos, eles são feitos cada episódio, cada gibi desse aqui, é uma história inteira. Mas no caso do Cavaleiro da Lua, não. Cada capítulo desse quadrinho, especificamente desse aqui, que é o quadrinho número um. Ele conta uma história bem breve, mostrando o porquê que o Cavaleiro da Lua é um personagem, assim, é um herói, é um personagem muito sério. O dia-a-dia dele, o que que faz ele um herói da cidade. Porém, as coisas vão evoluindo. E aí que tá. Se fizesse uma série do Cavaleiro da Lua, onde a primeira temporada, fizesse uma temporada mostrando a origem do personagem. E com episódios fechadinhos, como eram os episódios de séries antigamente, fechadinho, cada episódio tem início, meio e fim de cada arco, você já consegue mostrar uma qualidade do personagem, ele salvando uma vida, você vai criando uma camada de um personagem que é desconhecido pra grande maioria. E com esse tipo de história funcionando, aí você consegue fazer uma segunda temporada, mostrando um pouquinho mais dessa aqui, por exemplo. Que é o 2, que é a história número 2, e a história número 3 do Cavaleiro da Lua. Que é o quê? É uma história um pouquinho mais elaborada, um pouquinho maior, onde você consegue trabalhar, você consegue trazer o personagem mais ou menos do que como as séries são hoje, né? Um arco maior, de 8 até 13 episódios, onde você consegue elaborar uma história só. E aí é legal também que você consegue ter umas histórias aqui, que se tirarem as histórias que tem nesses encadernados aqui, faria uma história muito boa de coisas que você consegue elaborar com a história desse personagem. Tem histórias, por exemplo, de quando o Conchu, o deus da lua, abandona o Mark, porque o Mark fez coisas que o Conchu não mandou. E o Mark, por ser um ex-fuzileiro, por ter seu preparo, ele acaba agindo sozinho, sem a ajuda de Conchu, sem os poderes que Conchu dá pra ele. Mesmo assim, usando o manto de Cavaleiro da Lua, e ele consegue fazer a justiça dele, ele consegue provar pro deus Conchu que ele é digno. Então, tem um arco bem bacana. Mas tem um arco que, com certeza, faria você pirar vendo a telinha, como fez eu pirar lendo essas três partes aqui, ó. Tá vendo ele aqui, no hospício, como doido? Cara, essas três histórias... Tudo isso aqui é uma sequência, mas é do jeito que eu te falei. Essas três histórias são muito boas. Porque ela coloca o personagem numa situação onde você, leitor, ou você que vai assistir a série, ou até o filme mesmo, não consegue entender se tudo que o Mark viveu era verdade ou se era mentira. Se ele realmente é o Cavaleiro da Lua ou não. Porque como ele tem esse problema de TDI, e ele tem esse problema de ter outras identidades, você não sabe, lendo a HQ, se realmente ele fez aquilo tudo, se realmente ele é um herói, ou se ele ainda é aquele garotinho que está no manicômio, cresceu no manicômio, e continua imaginando coisas, achando que é um super-herói. Então você começa a viajar na história, você não sabe ao certo se aquilo que você está vendo, se aquilo que você está lendo é um personagem charlatão, é um doido só, que imaginou essas histórias, imaginou que ele era um super-herói, ou se ele realmente é um super-herói que está sendo manipulado por um outro deus, se ele está sendo manipulado pelo próprio Conchu, você não começa a entender. E o fim dessa história é muito bacana, muito bem feito. Então eu acho que com certeza, você pegar alguém que consiga explorar isso de uma série, explorar isso de um filme, faria muito bem pra gente que não conhece o personagem, começar a conhecer, porque o personagem é muito interessante. Tem história até que ele já achou que ele era o Wolverine, que ele já achou que era o Capitão América, que ele pensou ser o Homem-Aranha, tem histórias assim deles também. Então seria um prato cheio, pra você que é fã de quadrinho, que ama super-heróis e quer ver um super-herói novo, diferente, um super-herói que te traga uma situação bem Marvel, né? Porque a Marvel tem essa questão de você trazer coisas muito pessoais, muito do dia-a-dia das pessoas, pra dentro das suas histórias, pros seus heróis. Então você consegue colocar um herói com esses problemas de cabeça, e tendo que fazer justiça ao mesmo tempo, eu acho que faria muito, muito, muito bem, se nesse Disney+, que a Disney vai lançar esse serviço de streaming, saísse um Cavaleiro da Lua. E eu tenho até um ator pra fazer, hein? Seria bem legal se Keanu Reeves fizesse o Cavaleiro da Lua. Eu acho que ele tem um trejeito bem legal, interpretaria muito bem o personagem, lógico, né? Keanu Reeves dispensa comentário, né? É um incrível de um ator. Lógico, o custo teria alto, mas a Disney tem condição de fazer isso, né? E você também consegue colocar o personagem até no MCU. Ele é um herói urbano de Nova York, então ele consegue contracenar com Homem-Aranha, consegue contracenar também com Luke Cage, consegue contracenar com Demolidor. vários desses heróis urbanos, ele conseguiria agir junto ou em alguma história esporádica. Eu acho que faria muito bem ter uma série ou um filme do Cavaleiro da Lua. E você, o que você acha? Você conhecia o personagem? Não conhece? Você já leu essas histórias? Nunca leu? Você gostou da minha ideia? Se interessou? Então você já sabe. Vem aqui embaixo, deixa seu comentário, fala o que você achou, se você acha que vale a pena ou não. E também se inscreve no canal que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas. E é isso, gente. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e... Tchau, tchau.